Fala pra mim, fala aqui pra mim, fala pro ninja sincero, quem é que disse que o gato que tem sete vidas? Fala pra mim, cara, pelo amor de Deus, quem foi que disse que é o gato que tem sete vidas? Porra, vocês não vê a dona do pedaço, não? Vocês não vê a dona do pedaço, não, cara? Quem tem sete vidas é a Vivi, cara, é a Vivi que tem sete vidas, aliás, ela tem mais de sete vidas. Em 88 capítulos da novela, nos 88 capítulos, o nego aponta a arma pra ela e ela não morre, caralho. A Paola Oliveira tem mais de sete vidas. Puta que pariu, não é possível. Se essa mulher não morrer, no final da novela tem alguma coisa de errado aí, cara. Não é possível. Todo final de novela tem um apontando uma arma pra ela, uma garruxa, uma tiradeira, uma espingarda, qualquer coisa. Ela não morre nunca. A Paola Oliveira tem mais de sete vidas, cara. A Vivi não morre. Pelo amor de Deus.